As histórias de dois casais que em épocas diferentes ocupam o mesmo apartamento se entrelaçam no filme Todas as Canções de Amor, primeiro longa-metragem de ficção da cineasta Joana Mariani. Então, a Ana é uma personagem linda, o filme em si é uma poesia que eu tô amando fazer. E a Ana é uma personagem muito sensível, ela é uma menina, mulher que tá se descobrindo agora esposa também, ao mesmo tempo que acabou de casar, tá recém-casada. E ao mesmo tempo ela tá querendo se entender cada vez mais o que ela ama fazer, qual o trabalho que vai realizar ela como profissional. Então ela tá num momento de muitas descobertas e muitas novidades na vida. E ela entra, não dá pra ficar contando muito, né? Mas ela entra num outro mundo, assim, quando ela chega nesse apartamento. Ela vai descobrindo coisas que vão inspirando ela e fazendo a Ana entrar nesse outro universo, num universo mágico e lúdico. Chico é gente finíssima, a gente tem tantos Chicos. Cara, eu acho o filme gracioso, eu acho o Chico gracioso, eu acho todos os personagens encantadores. E acho que o Chico é um cara de sorte, de ter encontrado uma parceira que, apesar de nova, é tão madura. Mostra todos os momentos de uma fase de um recém-casado e de um outro casal que tá terminando. Eu acho que por isso que ele se completa, apesar de ser duas histórias diferentes, muito complementares. Eu tô apaixonado, apaixonado pelo filme, apaixonado pelo casal, apaixonado pelo outro casal. Eu acho que é um filme apaixonante. Júlio Andrade e Luísa Mariani foram os atores escolhidos para interpretar o outro casal da história. É deles a antiga fita cassete, repleta de canções de amor, que norteiam toda a trama do filme. O argumento, né, a ideia vem muito disso, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir música. Principalmente naquele momento do dor de cotovela, sabe? Eu curto o momentinho. E eu acho que isso é uma coisa meio típica, assim. Eu acho que todo mundo passa, de alguma forma, por essa questão do ouvir a música, achar que tem a ver com a situação que você tá passando. Então foi essa a base. Então são, são, é sobre isso, né, assim. As músicas, elas estão em cena. Então o que acontece é a atriz dá play na música e começa a discutir aquela música e a música gera uma relação, gera uma discussão, gera uma ação. A nossa equipe aqui é boa pra caramba, trouxe lá de fora um ponto eletrônico, que a gente escuta as músicas. Então as músicas que vocês vão estar ouvindo no cinema, a gente também tá ouvindo em cena. E isso fez toda a diferença. Eu acho que é um detalhe, mas que dá o tom e quem tá assistindo percebe isso. Porque a pior coisa que tem é você tá vendo um filme, você passa uma música e você tá fazendo uma outra coisa completamente diferente. Então, no filme, a gente de fato escuta as músicas, porque esse casal tá escutando. É aqui nos estúdios da Quanta que foi reproduzido o interior do apartamento, que é o cenário principal desse filme. A proposta do cenário principal desse filme é que fosse um apartamento de andar alto e que tivesse uma vista deslumbrante pra cidade de São Paulo. Encontramos esse edifício, que é o edifício Eiffel, um edifício que é uma arquitetura original do Oscar Niemeyer, que fica na Praça da República. E a gente se apaixonou, eu e o Joana nos apaixonamos imediatamente quando a gente viu as primeiras fotos do edifício. Então, a ideia básica foi usar o prédio, a entrada do prédio, os corredores, a garagem, todas as dependências comuns e pegar um apartamento de andar alto e reproduzir, recriar esse apartamento dentro do estúdio. Então, foi por aí. A gente pegou, estudou, fizemos o cenário em estúdio e criamos a vista do apartamento. Ela é um grande painel de LED. A ideia do painel de LED foi porque, assim, primeiro que a gente não consegue ter uma discussão de relação num pôr do sol, né? Porque o pôr do sol vai embora e a discussão continua, né? Então, a possibilidade era ou fazer um chroma key, que fica chato pros atores chegarem e olharem pra janela e ter aquela tela verde, ou fazer back projection ou front projection que não tem brilho. Então, a ideia do LED foi ter brilho. Essa ideia foi uma conversa que eu tive com o Daniel e com o Joana também. Vamos forçar a barra e a Diane, que a produtora, bancou. Porque isso é um brinquedo que custa mais caro do que essas outras alternativas. Só que ele emite luz, o que também facilita muito. E isso, vocês captaram essas imagens antes da filmagem? Essas imagens foram captadas antes da filmagem e tem vários, tem o pôr do sol, o pôr do sol atômico. Aqui a gente está vendo o trânsito, né? Está vendo o trânsito aí na... É uma imagem parada. Não, não, de maneira nenhuma. Isso aí é na Praça da República, né? Onde exatamente fica o prédio, né? Onde exatamente fica o prédio. O prédio está exatamente aqui onde está a nossa câmera. Agora, tecnicamente, isso aqui é uma projeção. Tecnicamente, venham comigo. Aqui, ó. Aqui é um painel de LED. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui joga pra lá. Foi bem curioso, assim, esse processo de descoberta do LED, porque a gente fez vários testes que não davam certo. Até que a gente descobriu um filtro, que a gente colou, descolou. Passamos a madrugada aqui um dia, porque tinha dois centímetros de colagem entre um pedaço e o outro. A gente foi parar em cinco milímetros. Ou seja, a arte trabalhando junto, a fotografia trabalhando junto, a dois pós trabalhando junto, a produção trabalhando junto, pra chegar nesse resultado que a gente está bem feliz, porque a gente está vendo testes e é um hiperrealismo quase, assim. Porque a luz vem e a gente ilumina junto e a gente está usando rosa, laranja, que é essa luz de São Paulo que realmente colora a pele das pessoas, né? Então, a gente está se divertindo com o LED. Que eu sei que vou te amar por toda a minha vida É um romance, o gênero mais simples do mundo, assim. É um romance. Você ri porque tem duas pessoas ali, de forma gostosa, falando sobre amores, sobre encontros, sobre desencontros, sobre finitude. Enquanto você fala romance, algumas pessoas podem ficar, tipo, tá, mas romance, será que é uma coisa água com açúcar? Não, assim, longe disso. É um filme lindo, e que é um filme pra você pensar, pra você refletir mesmo sobre as relações, sobre os sentimentos. É um filme lindo. Eu falo que é uma poesia mesmo. É um filme lindo.